olá pessoal está aqui no parque e hoje eu vou mostrar para vocês cinco coisas que criança faz no parque o que criança faz Alice? no parque ela está pronta é? isso não mede os adultos fica obrigado sai daí e a gente e os outros só vira aí e vou abrir aqui vou deixar aqui na copa e vou mostrar por isso que criança faz assim tem criança que vai assim ó desse jeito ó vai Alice e a mãe fica de braço Edson sai daí sai daí tem criança que vai assim desse jeito não e a mãe fica de braço tem esse jeito aqui no balão e a criança vai confere aí ai depois a mãe fica preocupada que a criança pode cair guarda-se tipo de criança que vai na gangorra sozinha sem ter ninguém ela vai assim riau 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 Véu! Véu! Aí depois a mãe fala que não sai da rede, vai se machucar. Eu liguei para a sua frente ainda. E depois... Vález! Vález! E essa aí? Ele, ela vai assim, ó. Ela vai na mão ali. Ela vai segurar aqui. Eu vou vir aqui, né? Ó. Só assim, ó. Aí depois ela fica girando. Ela pode cair assim. Puf! Puf! Vai na amarelo. Viu pessoal? Vai na amarelo? Esse aqui vai... não escorrega mais, se querem. Amarelo lá. Você não foi na amarelo. E ele sabe que ele sai? Ele é muito fio. Ele é muito fio. Ele é muito fio. Ele é verde. Eles inventam por aí que os caras do balanço e tiveram saco de pé onde tiveram equações Eu só precisei Olha que caramba Então, vou te mostrar como os caras Ele pode até cair Tipo de que neve que faz do banco e labirista, confere aí Alice, está pronta no parque Vamos lá, Alice, para cá Agora Aqui, Alice, vamos subir Agora eu vou te mostrar na academia como as crianças se comportam Que no parque não se comportam com nada Na casa Vamos cobrar Aí já tem um pulo Dá até coração Fica brincando, brincando Falei, chão Então, sai daí Céu, 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 céu Mas não me esquece Sai daí, nem que vai quem não Sai daí, Miki Vai ficar Fale com essa Que é lá. Ela pode até levar o chão Fale com a peça Fale com essa peça Fale com essa peça Fale com ela Vou continuar com essa peça Fale com a peça Fale com essa peça Não é nada Digo de criança Que gosta de brincar na cadeira Mas não Olha o que tá aí É a me vai ver Ui É a me vai ver É a me vai ver